Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu quem num esforço se guardou na indiferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu quem na noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu, fui eu quem priva ao ver Eu só não vi as flores Eu só nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu quem num esforço se guardou na indiferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu quem num esforço se guardou na indiferença Fui eu quem numa noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu, fui eu que em primavera Só não viu as flores E o sol Nas manhãs de setembro Eu quero sair, quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Eu quero sair, quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Nas manhãs de setembro 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 Obrigado.